A vida trouxe paz do Meimai A estraga que caiu no meu jardim E abriu meu coração tipo semente E a flor não tem maldade Só da caridade E o brilho do olhar não mente A gente de surpresa Peguiu a fortaleza Pra agradecer humildemente Agora que eu vou ter no carretel O amor foi fundamental do meu quartel Até o azul do céu, até o azul do mar As cores dos que servem festejar E a fome de jardim salvou de mel O barco nasceu um grande tel Pra sempre te lembrar Eu quero te acolher pra te fazer voar A vida trouxe paz do Meimai A luz de uma paixão no meu reto Que me fez entender perfeitamente E o amor mais uma visão deu pra mim A estraga que caiu no meu jardim E abriu meu coração tipo semente E a fã não tem maldade Dançando a claridade E o brilho do olhar não mente A gente de surpresa Peguiu a fortaleza Agradecer humildemente Agora que eu vou ter no carretel O amor foi fundamental do meu quartel Até o azul do céu, até o azul do mar As cores dos que servem festejar E a fome de jardim salvou de mel O barco nasceu um grande tel Pra sempre te lembrar Eu quero te acolher pra te fazer voar Agora que eu vou ter no carretel O amor foi fundamental do meu quartel Até o azul do céu, até o azul do mar As cores dos que servem festejar É fome de jardim salvou de mel O barco nasceu um grande tel Pra sempre te lembrar Eu quero te acolher pra te fazer voar O barco nasceu um grande tel